Uma saudade de um mar E reza a história que foi lá Numa noite de Natal Que veio à luz o primeiro Herói marinheiro Que honrou Portugal Oh triste Madragoa Tens a esperança e nada mais Há tanta coisa boa Noutros bairros de riveis Oh pobre Madragoa Não tens um só painel Um ar com brasão Só tens a Madragoa Nos lábios doce mel No peito o coração A noite cai no ar E vem da trilha triste cordial E as estrelas a brilhar Parecem baixar do céu para beijá-la E a Madragoa a dormir tem Como prémio ao seu labor Lindos sonhos de princesa De carnavesa De um sonho de amor Oh triste Madragoa Oh triste Madragoa Tens a esperança e nada mais Há tanta coisa boa Noutros bairros de riveis Oh pobre Madragoa Não tens um só painel O ar com brasão Só tens a Madragoa Nos lábios doce mel No peito o coração Oh pobre Madragoa Não tens um só painel O ar com brasão Só tens a Madragoa Nos lábios doce mel No peito o coração O ar com brasão 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 Obrigado.